Então tá né, vamos chegar aqui, encontrar seu Sandro, trabalhando direitinho, dar uma surpresa nele né Alex, e vamos obrigar ele a dar salve pra nós, né, Caxias do Sul, lá o fundo, a BR116, detalhe né Gurizada, nós nem avisemos nada, vai ser de surpresa, tão desconfiado que a gente tá chegando mano, vamos esperar um pouco, é, daqui a pouco a gente volta, valeu. Salve Gurizada, beleza, tudo bem? Como é que vocês estão? Viemos aqui hoje numa missão inédita, viemos aqui em Caxias do Sul, fazer uma surpresa pra uma malandrinha aí, viemos aqui em Caxias do Sul pegar Sandro da Cava 7, na sua estética ali embaixo, seu local de trabalho, pra fazer uma surpresa, mandar aquele salve especial aí. Salve pra todo mundo né, lembrando que esse salve é pra quem comenta no nosso canal, né, quem comenta no nosso canal, e o pessoal do grupo também, amigos motovloggers. quem está subindo? Ele, Sandro da Cava 7. Salve, salve, me pegaram hoje no trabalho aqui em Caxias do Sul. Olha aí. Pera aí um pouquinho. Filma a escadaria, vamos pessoal, olha só. Ué, escadaria aqui não é moleza não. Se brinco não é teu, Sandro. Salve a todos. Se brinco não é teu, Sandro? Não, começou a trollar já, galera. Achei lá na faculdade isso aí. Já não é meu não. Vamos botar aqui então. Salve a todos, pessoal. O canal Luiz Tamios, ele tem motovol, Alex Parvosa, se inscrevam no canal deles aí, viu galera. Eu acho que tem que ser mais pra trás, senão não vai pegar todos. Não, pega, vamos ficar juntos aqui, cara. Já está filmando? Está, está filmando. Mas agora as rachadas? Não, não tem, cara. Pera aí galera, aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Vamos lá, vamos mandar salve pra todo mundo aí, ó, com a ajuda do Sandro da Cava 7 Agora bota o papel mais no meio aí. E do Alex Barbosa. Eu seguro o papel? Segure no meio, então. Vamos lá, um salve pro Abner S.A. A Denilson Zona Sul Sampa, salve. Alemão da Ninja, salve, salve. Alex Dex, salve. Alexandre XRE300, salve. Batata da Hornet. BSB012. Canal do Zé Toba, salve, salve. Canal Virtual Londrina, salve. Carlos Maceió de Alagoas. Casal da Ibson BR Black, salve. Casal Motovlog e RJ, salve, salve. Está aniversário esses dias, hein. É. 4.1 que eu estou sabendo, hein. Castro Motovlog. Cesar Motovlog, salve, salve. Esse aqui parece um... Chorão do MT-07. Olha, fala de novo, fala de novo. Chorão? Chorão do MT-07. Fortaleza. Não, sou eu. Davi Genivaldo. Davi Bagatini, né? Salve, isso aí. Davi Eduardo Pebe. Pebe, da Paraíba. Paraíba. David Leôncio. DNF01 A Denilson. É, esse ele é de Santo Ângelo. Ah, Santo Ângelo, salve, salve. DNF01. Dicas da Rô Neves. Salve, salve. Salve, Rô Neves. Rô Neves, é isso aí, salve, salve. Diego Ramos, de Salvador. Digão XT-225, salve, salve. Digo P9, salve. Diogo Pantera Negra, que dizem que é Black, que é Pink Panther, mas... É, Pantera Negra. Pantera Negra. Salve para a Djalma R10, tamo junto aí, amigo. Ed Motofilmador, salve, salve. Ed 0299. Edu Junior, salve, salve. Nossa, que tanto salve, galera. Tá cheio aí, vamos lá. Edu Bonca Margo, salve, salve. Elisângela Andrade, abração Elisângela. Fabinho 250, salve, salve, amigo. Fabinho 360, salve. Fabinho ST3. Fabio Parines, Cap no Cerrado, salve, salve. Aí Fabio, aqui é nóis, é nóis que tamo junto. É nóis. É o, é tu, né? Fábio Renier do Brasil. Ó, cara, te liga aí, cara. Salve, salve, Fabio. Fabio Renier do Brasil. Cadê? Família Fazer 250, aquele abraço. Farinha da Fan 600, salve, salve, é nóis, amigo. O Fernando da 150, salve. Funera Funk, Funera Motovlog. Funera. Pera aí, agora complicou um pouquinho, galera. Guilherme Nigris Live. Nigris Live. Live ou livre? Não, pera aí. Eu digo live, tu disse livre. Guilherme Nigris Live. Guilherme Nigris Live, salve, salve. É o que tá escrito aqui, valeu, galera. Guizarro da NET. Irã 46. Jean Coelho, em Juiz, salve, salve. É o Jean em Juiz. É, Jean em Juiz. Tome. Jefferson 456, salve, salve. JFS3000, Joel. Johnny 70, salve, salve, Johnny. Nós estamos aqui. Johnny Motovlog, salve. Júnior Bach. KLE, hashtag GDC, salve, salve. Tamo junto. Le Miller TV, salve. Um abração pra Le Miller, parceirona, né? Le Miller, isso aí. Lisandro Daluz, nossa parceira aqui do estado, de Novo Hamburgo. Lisandrão. Agora o Lesão FZ613. Ah, então troca. Pula. É tu. É tu. É eu. Lesão FZ613. FZ613, né? FZ613. É isso aí, lesão, salve, salve. Lesão, é um lesão malucão. É, o lesão, aquele que arruma uma briga lá. É, o brigão, 613. Lucas Tavares, salve, salve. Lisandro Daluz aqui. Lisandro Luiz já deu. Já disse, então. Ah, tá. Mas Lisandro, não salve. Mabel, Mabel da Paz, lá de Fortaleza, Mabel. Um abraço, obrigado pela participação no grupo, viu? Tá sempre ativo. Marcelo Braga, oficial, salve, salve, Manon. Marcelão, faria MF-1000. Ô, Marcelo. Salve, Marcelo. MF-1000, no canal. Ah, o Marcelo RM-750. Agora é essa aqui. Falta só 15 folhas, Guilherme. É, aqui, né? Márcio Motovog, Pernambuco. Salve, salve, amigo. É nóis, na parceria. Marcos Werneck, salve. Marquim Rocha, ele tem um canal com o nome dele de carros antigos, vídeos de carros antigos. Vale a pena pra quem gosta. Monk e Humor Vídeo, salve, Monk. É nóis, tamo junto, Monk. Um abraço, cara. Faixa nossa aqui, ó. Faixa aí dos pessoal do Sul. Ok, é nóis, tamo junto. Moto PT2, salve direto pra Portugal. Portugal. Ney, da CB500S. Salve, Ney. O homem cibernético, o homem que vai voltar como um ciborgue. Boa recuperação aí. Boa recuperação, Ney. Daqui a uns dia tu tá de moto. Boa recuperação. Ninja Motovlog, salve, salve, tamo junto. Salve, ninja. É nóis. Pastor Vlog Motovlog. Grande evangelho em duas rodas. É isso aí. É, isso aí. Pastor Motovlog. Pedro Start de Fortaleza, lá do bairro Zé Walter. Olha só, isso aqui é comprido, galera. Esse deixa eu te digo depois. Esse aqui tu quer dizer depois? Pois tá, tá. QRA Chorãozinho, salve, salve, tamo junto. R Silva 013, salve pro pessoal. Daqui a pouco os adesivos estão chegando aí no pastel do trevo, hein. Ah, que legal. Vai ter adesivo. Pro pessoal da Central de Serviços de TI da Granden S.A. Um abraço, galera. Continuamos junto, hein. Isso aí. Ramon Franco, salve, salve, amigo. Rasek 883, salve. Faraó, Rasek, Renato Moraes. Rick de Rolê, salve, salve, Rick. Tamo junto aí, cara. Salvador. Rodrigo Góes, da Daytona, 0175. É, russo MT, MT por quê? Muito o quê, né? A culpa é do russo, a culpa é do russo. A culpa é do russo. O russo MT agora. Metido, o russo metido. Olha quem agora aqui. Meu Deus, salve pro Sandro da Cavacete. Salve pra mim, Sandro da Cavacete. Salve pro Sandro da Cavacete. Salve pro Sandro da Cavacete. Um alto salve. Agora, tu? Salve. Salve o da CB300. O homem da jiboia. Também do Ceará. Da jiboia da CB300. Skywave 400 LTD ABS. Tamo junto, amigo. Direct to Japan, to Nippon. Nippon Sky. T também. T também. T também, esse nome é show. Thiago ES, do Espírito Santo. Tá meio sumido, Thiago. Todo mundo adora a moto 76, é isso, né? Isso aí. Todo mundo adora a moto 76. Tamo junto, amigo. Tony Motovlog, salve, salve. Vitor Moraes, moto filmador. Wagner Lima, salve, amigo. Esse é de Kratos, será? Ah, que legal. Wanderson 173, salve, salve. Por último, William MT 03, que vai pintar as rodinhas da moto de Ross. Isso aí, galera. Então, salve a todos aqui. Três folhas de salve. Mas só em outubro, né? Lembrando, lembrando que esse salve, É isso, pessoal. Tem muita gente, então a gente já pede desculpa se ficou alguém de fora. Mas é baseado em quem frequentou o meu canal E pro pessoal também do nosso grupo de WhatsApp, amigos e motovloggers. E pra encerrar aquele salve especial, eu vou escolher cidades assim ao acaso, pra cidades. Por exemplo, Osório, no Rio Grande do Sul. Tem muitos amigos em Osório. Cunha, Cunha, São Paulo. Cunha, 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 a última praia. Salvador, Bahia. Salvador, Torres é um lugar bacana. Torres é um lugar bacana. A gente tem amigos nesses lugares. Temos muitos amigos lá, né? Muitos amigos. É mesmo. Amigos do peito em Torres, lá na praia, cara. Gosto tanto de nós. Interior de São Paulo, Cunha. É, interior de São Paulo. É, ali, tudo muito bacana. Então, pessoal, vamos nos despedindo aqui. Falam, galera. Um abração. Valeu. Salve. Vídeo do salve. Estamos juntos. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Muito show. Não, o... Parou de gravar, será? Qualquer coisa que tu faz. É, eu vou cortando. Sim. Não, o que foi... Ah, não, ensina. Não, o que... We don't need to find a reason to turn it out.